Música Hoje o padre Max Costa vai responder a seguinte pergunta Como viviam os fariseus no tempo de Jesus? Vamos acompanhar A palavra fariseu vem do aramaico, que é a língua que antecede o hebraico, língua do Antigo Testamento Que significa separado Então os fariseus eram os líderes religiosos que tinham como missão expor e ensinar aos judeus a lei de Moisés De acordo com o historiador Flávio Joséfo, na época de Jesus nós tínhamos mais de seis mil fariseus Eles eram contra a dominação do Império Romano, que naquele período da história dominava toda a Palestina Principalmente contra o rei Herodes, que era o denominado pelo Império Romano para estar à frente desta província da Palestina Os fariseus não gostavam de Jesus Se nós lermos os evangelhos, vamos ver vários relatos onde eles procuravam algum motivo para prendê-lo, para condená-lo e consequentemente para matá-lo E por que isso dos fariseus contra Jesus? Porque imaginavam que Jesus poderia se tornar uma liderança religiosa Que lhes tiraria o privilégio de estar à frente do povo de Deus Portanto, o desejo deles de quererem matar Jesus Que lhes tiraria o privilégio de estar à frente do povo de Deus Que lhes tiraria o privilégio de estar à frente do povo de Deus Que lhes tiraria o privilégio de estar à frente do povo de Deus